Um alô a todo mundo ligadinho aqui na Rádio Band News, um abraço a todo mundo ligado nos 90.7 das Feras do Esporte, o Vila nos une e nada nos separa, vamos chegando agora com o noticiário do Tigrão, do tigre mais famoso do Brasil, o Vila Nova Futebol Clube. Bom pessoal, Vila Nova que segue a preparação para encarar o Paissandu, o Vila entra em campo contra o Papão da Curuzu no Oba no dia 5 de agosto, próximo dia 5, Vila Nova que realiza essa partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024. O Vila iniciou aí a sua preparação, a sua reapresentação aconteceu na segunda-feira, então o Vila treinou na segunda, na terça e agora quarta-feira o Vila segue aí treinando e se preparando aí para o duelo contra o Paissandu. Bom, fora do campo né, ali o extracampo, o Vila Nova também não para, o Vila Nova segue se movimentando, eu digo isso por conta das negociações e dos jogadores que estão chegando ao Tigrão. Vila Nova que tem tudo acertado aí com o lateral esquerdo Eric Davis de 33 anos, Eric Davis que é um lateral bastante experiente, disputou a última Copa América que foi jogada lá nos Estados Unidos, foi disputada nos Estados Unidos. Eric Davis que disputou essa Copa América pelo Panamá, foi titular em toda a campanha panameia, inclusive o Panamá passou da fase de grupos e foi eliminado ali na primeira rodada dos playoffs, perdeu para a Colômbia que justamente galgou o seu caminho aí até a final. Porém, Eric Davis aí disputou quatro joguinhos aí com o Panamá, pelo Panamá e está chegando aí ao Vila Nova através de um contrato até o fim de 2025, ou seja, teremos aí um ano e meio de Eric Davis vestindo vermelho, vestindo a camisa mais pesada do Centro-Oeste. Por outro lado, um jogador de ataque acabou também de chegar no Vila Nova, eu me refiro a Denilson, o Deni Júnior. Denilson que tem o nome dele é Denilson e ele é apelidado como Deni Júnior, muito parecido com o nome do goleiro do Vila Nova, o Deni Júnior. Isso aí vai dar um jogo de palavras, uma confusão danada, mas vamos lá. O Deni Júnior foi apresentado na tarde desta quarta-feira no CT, na verdade, na sala de imprensa do Onésio Brasileiro Avarenga, tá bom? Deni Júnior, inclusive, comentou o motivo de ter escolhido o Vila Nova, questão de projeto e também rasgou elogios à torcida do Vila Nova. Então, como foi falado, como o Fontini já tinha passado para vocês, o projeto foi muito bom, muito bem elaborado, recebi algumas propostas, mas só que eu senti vontade, senti no coração de vir para o Vila Nova, até mesmo pela torcida que tem o Vila Nova. Eu já tive a oportunidade de jogar aqui contra o Vila Nova, eu vi o calor que é e eu voltando agora para o futebol brasileiro também, essa oportunidade que o Vila Nova me deu, é uma oportunidade que eu vou encarar de um incidente, porque é uma oportunidade muito boa. O Vila Nova tem uma vitrine muito boa e o projeto em si foi muito bom. É, rapaz, esse daí foi o Deni Júnior, novo atacante do Vila Nova. O Deni Júnior que atua ali por todas as posições do ataque, atua pelas beiradas, centralizado, pode fazer o falso 9. Então, é um jogador muito importante para uma competição como a Série B do Campeonato Brasileiro. O Deni Júnior que chega ao Vila com um contrato válido até o fim da segunda divisão, até o fim da Série B deste ano. Atacante aí, chega então ao Tigrão para somar ao bonde de Luizinho Lopes. Agora, falando sobre um assunto não muito bacana, um assunto não muito legal, vamos falar sobre Departamento Médico, Vila Nova aí, que tem atualizações sobre o Departamento Médico do clube. Eu me refiro ao Arilson, volante Arilson, que chegou recentemente, já caiu nas graças da torcida, vinha jogando muito bem. Desculpa. O Arilson sentiu a facite plantar do pé, tá? Isso ocorre ali próximo ao calcanhar, na região da planta do pé mesmo, como o nome já diz. A recuperação do Arilson está estipulada aí em torno de até oito semanas fora de campo. Vale lembrar que o Arilson, quando jogava pelo Curitiba na temporada anterior, ele sentiu a mesma lesão na qual ele sentiu aqui no Vila Nova, na facite plantar. Então, não podemos dizer que é algo crônico, mas aí uma lesão que retorna aí a atrapalhar a carreira do jogador. Então, já disse aí, tempo de recuperação em até oito semanas do Arilson. Já o zagueiro Marcondes, que é mais preocupante, rompeu o ligamento cruzado. Na verdade, ele sofreu uma rotura. Rotura, exatamente. Tem uma grande diferença entre rotura e ruptura. Ele sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho. E aí é mais complicado a recuperação. O tempo estipulado para o Marcondes retornar ao futebol é apenas na próxima temporada. É muito complicado o Marcondes, que vinha aí de uma grave lesão, havia se recuperado. E agora, depois de três jogos aí, que vinha atuando no primeiro jogo que entrou como titular, acabou se lesionando feio aí de novo, rompendo. Rompendo, não! Sofreu uma rotura. Rotura. Até para mim isso é muito difícil. Sofreu uma rotura no LCA, no ligamento cruzado anterior do joelho. E fica até a próxima temporada aí no Departamento Médico do Vila Nova. Bom, pessoal, as informações do Vila Nova são em nome de Clínica Ato, agora com hospital em tempo integral em Senador Canedo.